Na valente terra nordestina Nas minhas andanças pelo sertão baiano Fui parar certa vez na cidade de Cícero Dandas No tempo de Lampião chamava-se Bom Conselho E lá conheci um cidadão que passava dos 85 anos Negro, a cabeça branca Que ao me ver numa lanchonete vestido com uma camiseta com uma imagem de Lampião Acho que foi isto que lhe chamou a atenção Aproximou-se dizendo Tem três coisas que me fazem bem Mulher bonita Tomar cerveja E falar de Lampião Para mim, como bom sertanejo e apreciador de uma boa conversa Foi dado um mote para um ótimo bate-papo Conversamos muito Entre um copo e outro de cerveja gelada Tirando o gosto com uma trepassada Seu Bonifácia falando das passagens do rei do cangás por ali Lampião Lampião parecia ser uma coisa muito distante Se ouvia falar dele e das suas façanhas pelo estado de Pernambuco Paraíba, Ceará Mas aqui na Bahia Tudo parecia ser só lenda Engano de muita gente Eu era um rapazote quando disseram que os cangaceiros de Lampião estavam em Cumbi Hoje Euclides da Cunha De lá arrumaram para Tucano Anto foi recebido por um jornalista Depois era notícia de todo canto O homem está ali O homem está lá Aculá Estava mesmo caceitando toda essa região Até o dia 16 de dezembro de 1929 Umas 5 ou 6 horas da manhã Eles entram na vila de Pombal Rumbaram direto para o Sobrado dos Britos Pertencente ao intendente Sr. Paulo Cardoso de Oliveira Brito Lá tomaram café Lampião e seus 18 cangaceiros Após comerem Foram com seu Cardoso até o quartel Quem estava no comando era o Cabo Esmeraldo E lá desarmaram os três soldados que havia no destacamento Mandou alguém providenciar um fotógrafo Veio o alfaiate maestro da Filarmônica 15 de outubro Que possuía uma máquina E fotografou o bando completo No meio da manhã O grupo saiu de lá e veio para cá Como já falei Na época era bom conselho Daqui foram até Capela Em Sergipe Aí voltaram por cansanção de novo na Bahia Seguiram para queimadas Onde fizeram meio mundo de estragos Já era 22 de dezembro de 1929 Chegaram em cima de um caminhão Do IFOX O Instituto Federal de Obras Contra Secas O oficial de justiça Alvarino Estava no volante Lampião ao seu lado e os cangaceiros em cima Na maior algazarra A primeira casa ao receber a visita dos bandoleiros Foi uma pertencente aos Lantier De origem francesa Depois dessa residência Um grupo de cinco cangaceiros Foi para a estação do telégrafo Cortou os fios de comunicação Prendeu o telegrafista Joaquim Cavalcante E seu chefe Manuel Evangelista E exigiu pela soltura dos dois A importância de 500 mil réis Foi atendido pelos familiares Amigos e autoridades locais O segundo grupo liderado por Lampião Foi para o quartel Lá encontrou o sargento Evaristo Costa Mandou juntar todos os soldados Inclusive carcereiro Num total de sete Aí anunciou Estão todos os presos E estão todos presos Soltou os presos da cadeia Prendeu os policiais E aproveitou-se das armas e munição Foi para uma pensão almoçar A refeição foi servida a todos os cangaceiros Ao final Que disse Me dê uma arma E vamos ver quem é homem de verdade Não teve chance Morreu também O único que escapou foi o sargento A pedido de uma senhora Dona Australiana Ela havia presenteado Lampião Com um grande precioso Translim de ouro Durante o almoço Na ocasião ele disse A senhora pode fazer o pedido Que quiser que eu lhe atendo Por sorte do sargento Ela chegou na hora das mortes Aí pediu pelo mesmo Após esta chacina Lampião se esmoldia ao cinema Os filmes eram exibidos Na sociedade de recreio queimadense Mas o dono era um belinho de Santana Que trazia as fitas da capital Começou a assistir O único que dispunha no momento Um romântico Não gostou e mandou parar Aí foi criada uma comissão Para arrecadar dinheiro Para o rei do cangaço Formada pelo juiz reparador Manuel Hilário Do Nascimento O mestre de obras Feliz Rato E o juiz Elia Marques da Silva E também João Lantier Foram arrecadados 20 contos de réis Entre os ricos da cidade Sem falar de joias E objetos de valor Com o dinheiro no bornal Lampião anunciou Que era para juntar as pessoas Mais humildes de queimadas Que iria fazer um baile Avisou aos cangaceiros Aqui todo respeito é pouco Foi o que ele disse A festa começou às 20 horas Revezando os músicos da localidade Com os músicos do cangaço De vez em quando se viu o mesmo Distribuindo dinheiro com alguns pais de família Às 4 da manhã Nessa mesma manhã Nessa mesma manhã os cangaceiros passam pelo povoado de algodão E chegam a Mirandela O sargento Francisco Guedes de Assis Comandava um grupelho de 5 soldados Essa era a força de defesa do lugar Recebeu um bilhete assinado por Lampião Que dizia assim Sargento Arretire seu pessoal daí Pois precisa entrar nessa raial Se não sair Ajuste contas com eu Capitão Virgulino Ferreira Vogo Lampião Os militares e mais dois civis Manuel Amaral do Nascimento e Jeremias de Souza Dantas Confabularam e escreveram uma carta-resposta a Lampião Bandido Lampião Estamos aqui com a edificante missão De defender a população do arraial Contra a incursão de você e seu bando Se você entrar E receberemos a bala Os defensores de Mirandela Se dividiram em três pontos Para rechaçar os invasores Os cangaceiros entram na cidade E começam um tiroteio que dura mais de duas horas Morrem os dois civis que foram voluntários Um militar E o cangaceiro Luiz Pedro foi baleado O sargento ferido Fugiu como um doido pela caatinga Cessado o fogo Os cangaceiros tomam conta da situação Saquem o comércio E distribuem tecidos, alimentos e dinheiro Com a população indigente Apesar das mortes A cidade fica em folia com a distribuição que foi feita No dia seguinte Os cangaceiros estavam descansando Num local chamado Olho d'água Próximo a Pinhões Em Cumbi Já eram duas horas da manhã Quando tivemos que nos retirar Fomos dormir E no dia seguinte Fui ao encontro de seu Bonifácio Para surpresa minha Ele havia escrito Resumidamente Estas histórias E me presenteou Desemunas лей Saucent Os cangaceiros Ensünas 10 As Desemunas Pres� As 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 As